Dá choque nelas, Pikachu E aí, DJ Blades? Lança as pura, porra, só mandaram o original É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É o zucar e o brinquedo, realiza o seu desejo É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É pras mulher, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É o zucar e o brinquedo, realiza o seu desejo A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta É o MC brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Roça, bota a mão no joelhinho e joga a bunda na piroca Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta Realiza o seu desejo A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta É o MC brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta Bota a mão no joelhinho e joga a bunda na piroca Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça o piru nela que ela gosta